Item 25, processo 48.500, 923, 2012, 07, pedido de reconsideração interposto pela empresa Força e Luz de Uruçanga Limitada, em face da resolução homologatória 1.330 de 2012, que homologou o resultado final de sua terceira revisão tarifária periódica. Diretor, relator, doutor, meu dono Zé Tiofino. Em 7 de agosto de 2012, a diretoria da ANEL aprovou o resultado definitivo da terceira revisão tarifária periódica da empresa Força e Luz de Uruçanga, objeto da resolução homologatória 1.330 de 2012. Em 23 de agosto de 2012, a Uruçanga apresentou o pedido de reconsideração contra essa resolução, sustentando em síntese a reconsideração dos seguintes itens do processo de revisão tarifária. Questiono a base de remuneração, ajuste percentual de subsídio, atualização de mercado e neutralidade da parcela A. Em 3 de setembro de 2012, o processo foi indistribuído, estado a se manifestar sobre o assunto, a SRE, por meio de nota técnica, recomendou o indeferimento do pedido de reconsideração. O relatório, Procuradoria? E as questões colocadas no pedido de reconsideração da distribuidora são essencialmente de ordem técnica, de modo que a Procuradoria não tem nada a acrescentar em relação a esse ponto. Então, trata-se de, inicialmente, de pleito de nova valoração dos ativos adquiridos de sua cooperativa local, mediante o banco de preço da empresa, ao invés do valor de negociação, alegando-se tal procedimento não estaria previsto no regulamento tarifário. Nesse ponto de avaliação, o relatório de acompanhamento da SFF esclareceu o seguinte. A concessionária realizou a contabilização dos ativos oriundos da Copercocal pelo valor lito, VNR menos depreciação, na data de seu pagamento, de forma que estes ativos foram registrados na contabilidade com depreciação nula, como se ativos novos fossem. Desta forma, a depreciação foi iniciada no momento de sua contabilização. Essa é a síntese da manifestação da SFF. Isso significa dizer que os ativos foram registrados pelo valor de mercado, no ato de sua aquisição e com depreciação nula. Entretanto, o valor novo de reposição a ser considerado no laudo de avaliação deverá ser o custo histórico corrigido, o qual estabelece que os ativos devem ser avaliados a partir da atualização dos valores contábeis pelo índice IPCA entre sua data de contabilização e a data base do laudo. Em caso contrário, se os ativos forem avaliados pelo banco de preço, aplicando a taxa de depreciação contábil, se desconsideraria toda a depreciação dos ativos ocorridos antes da aquisição pela Uruçanga, o que deve ser negado conforme recomendado pela SFF. Além disso, alega-se que a receita verificada não foram considerados na receita verificada não foram considerados os descontos médios adequados dos consumidores especiais de fonte incentivada, que segundo a recorrente, seriam de 71,06% e 49,81%, que diz respeito às duas empresas nessa categoria. Enquanto que a revisão utilizou-se na revisão o desconto de 50%, ou seja, na revisão usou o desconto uniforme de 50% e a empresa alega que deveria usar o específico e relaciona aí os específicos. No entendimento da SRE, constante da nota técnica 324, o pleito merece ser refutado, haja vista que a forma de inserção dos descontos no SAMP foi orientada pelo Ofício Circular 01-2012, e que, portanto, a correção da informação é de responsabilidade da concessionária. Com o objetivo de obter subsídios adicionais para avaliar este ponto específico, por meio de minha assessoria, solicitei à SRE, que, em articulação com a SFF, comparasse o pleito com os valores fiscalizados e avaliasse a aderência dos percentuais informados pela recorrente. Em resposta, a SRE, após avaliar a planilha de controle dos itens financeiros emitida pela SFF, a qual é utilizada para apurar os valores de subsídios devidos como componente financeiro para o respectivo processo de revisão tarifária, confirmou que os percentuais informados pela concessionária estão aderentes com os valores fiscalizados, razão pela qual figura-se devido a colher o pleito da concessionária. Sobre a formação da receita verificada, o recorrente solicita, indevidamente, que seja utilizado o mercado de referência dos 12 meses realizados, ao invés de considerar os valores projetados para os últimos meses do período de referência. Contudo, está previsto no submodo 2.1 do PRO-RETE que o mercado apurado para o último mês ou os últimos dois meses que antecedem a revisão serão apurados em bases projetadas para cumprir os prazos de processo tarifário. Afirma-se ainda que o cálculo da neutralidade a parcelar supostamente deve ser revisto e, para tanto, sustenta que, no seu cálculo, deve-se levar em conta que os encargos são calculados pela receita requerida e, posteriormente, ajustados pela receita realizada. Considerando os valores apurados pela empresa da receita requerida de R$ 16.766.000 e da receita realizada de R$ 16.646.000 ambos para o período entre agosto de 2011 e julho de 2012 pleiteia-se uma diferença de pouco mais R$ 119.000 com um financeiro em favor da recorrente. Em oposição a este pleito, a SRE demonstra que os valores apresentados pela recorrente não são condizentes com o valor da receita requerida calculado no processo de R$ 17.465.000 nem com o RA1 no reajuste anterior ao período de revisão que era de R$ 18.290.000 Dessa forma, a recorrente não fez prova do alegado e também não descreveu como os valores da receita realizada e a receita requerida foram apurados. Assim, não é possível avaliar a validade da assertiva da requerente. O cálculo da neutralidade da parcela é realizado pela diferença entre o valor dos encargos setoriais considerados no reajuste ou revisão anterior e o valor faturado no período de referência que, por sua vez, é calculado multiplicando o componente tarifário que corresponde aos encargos pelo mercado adequado à modalidade da tarifa. comparado nesse critério de revisão os encargos faturados foram de R$ 2.697.000 enquanto que os considerados no reajuste anterior foram R$ 2.625.000 indicando o valor a ser ressarcido pela recorrente. Assim, a apuração do valor arrecadado foi reexaminada mas não foi identificada nenhum tipo de erro. Por fim, não se apurou qualquer impropriedade quanto à forma ou à precisão do cálculo de neutralidade da parcela A não sendo necessário correções. Então, de acordo com o exposto considerando o que consta do processo voto por conhecer e dar provimento parcial o pedido de reconsideração interposto pela empresa Fosse Luz Uruçanga Limitada em face da resolução homologatória 1.332.012 que homologou o resultado final da sua terceira revisão tarifária periódica e consequentemente determinar que os efeitos decorrentes do recalco da revisão tarifária utilizando-se os percentuais de desconto dos consumidores especiais Minaplast e Ibrap no valor de 71,06% e 49,81% respectivamente sejam considerados no próximo reajuste tarifário da concessionária previsto para 14 de agosto de 2014. Eu voto em discussão em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento parcial o pedido de reconsideração interposto pela empresa Fosse Luz Uruçanga nos termos do voto relator.